Música Convidamos para fazer parte da mesa de abertura Deputado Estadual, te ajudo, por favor Doutor Henrico Madia, presidente e fundador do Instituto Brasileiro de Regularização Fundial Por favor Doutora Gisele Santos, coordenadora no Rio de Janeiro Dando seguimento Doutora Gisele Santos, coordenadora no Rio de Janeiro do Instituto Brasileiro de Regularização Fundiária Doutora Helen Moraes, diretora social do Instituto Brasileiro de Regularização Fundiária Doutora Jéssica Laroca, coordenadora em Minas do Instituto Brasileiro de Regularização Fundiária Doutora Andréia Vásquez, diretora em Minas do Instituto Brasileiro de Regularização Fundiária E doutora Juliana Lucas, diretora do Distrito Federal do Instituto IBRS Composta a mesa Eu solicito a todos que se coloquem em posição de respeito Para ouvirmos o hino nacional brasileiro Que será executado pela banda do corpo de fuzileiro Desculpe, de banda do corpo de bombeiros Do estado do Rio de Janeiro Sob a regência do subtenente Marcelo Ferreira 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 A CIDADE NO BRASIL 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 para atuarem nesse campo. Além disso, é vital articulação entre diferentes secretarias e órgãos, como habitação, urbanismo, meio ambiente e serviços públicos, a fim de garantir uma abordagem integrada e eficaz. Parcerias como a iniciativa privada e organizações não governamentais também podem acelerar os processos e ampliar o alcance das ações de regularização. Outro ponto crucial é a participação da comunidade. Envolver os moradores nos processos decisórios fortalece a legitimidade das ações e garante que as soluções adotadas atendam às reais necessidades da população. Em suma, a REURB é uma peça-chave para transformar a realidade fundiária do Rio de Janeiro. Com um esforço conjunto entre o poder público, a sociedade civil e a iniciativa privada, podemos promover a regularização fundiária em larga escala, assegurando direitos, melhorando a qualidade de vida e construindo um futuro mais justo e sustentável para todos. Muito obrigada. Agora as palavras da deputada estadual Tia Ju. Passa a palavra para a coordenadora no Estado de Minas Gerais do Instituto Brasileiro de Regularização Fundiária, doutora Jéssica Laroca. Bom dia a todos. Sejam muito bem-vindos. Meu nome é Jéssica Laroca, sou coordenadora no Estado de Minas Gerais do Instituto Brasileiro de Regularização Fundiária, IBRF, e uma das organizadoras do primeiro seminário estadual Rio de Janeiro Fazendo ReURB, juntamente com a coordenadora do Estado do Rio de Janeiro, doutora Gisele Santos, com a diretora do Estado de Minas Gerais, doutora Andréia Vásquez, e com a diretora social, doutora Ellen Moraes, e com a diretora do Distrito Federal, doutora Juliana Lucas. Esse seminário começou como um sonho meu, sonho este que eu jamais realizaria sozinha. Porque assim como a ReURB é uma união de forças, foi este seminário, construído a mais mãos que tão somente as nossas organizadoras. Era um sonho porque, apesar de coordenadora em Minas, eu atuo em muitos municípios no interior do Rio de Janeiro, e também aqui na capital. E vejo a grande dificuldade que eu e outros profissionais da área enfrentamos quando se trata de regularização de imóveis. É preciso se falar de ReURB no Rio de Janeiro. É preciso se entender que a irregularidade imobiliária é um câncer para a nossa sociedade e que impacta, inclusive, cidadãos que vivem em imóveis escriturados. É preciso mudar a mentalidade do sistema, seja cartorário, seja da administração pública. E a minha voz não chega tão longe. E nem as vozes das minhas amigas organizadoras. Nós precisamos de vocês, que estão nos escutando agora, para ecoar aos mais variados cantos do Rio de Janeiro e transformar essa realidade que assombra tantos fluminenses e cariocas. E a ReURB é a solução mais acertada para a irregularidade imobiliária. Nós só precisamos fazê-la ser cumprida. E eu tenho certeza que hoje será lançada a semente que vai mudar, nem que seja um pouco, este cenário. A ReURB é muito mais do que simplesmente a titulação de imóveis. A ReURB reescreve histórias. A ReURB passa limpo, com ferido segurança jurídica, dignidade, infraestrutura básica e reparos ambientais. Não há que se lutar com o que já está feito. E sim, podemos adotar medidas de forma a proteger esse cidadão de possíveis tragédias, estimular e fortalecer a economia local, além de entregar qualidade de vida. A transformação está ao nosso alcance. A ReURB está nas nossas mãos. Eu queria agradecer primeiramente a Deus, a deputada Tia Ju e a Alerje, por todo o apoio e ajuda. Ao nosso presidente do Instituto Brasileiro de Regularização Fundiária, doutor Henrico Mádia. As demais organizadoras, doutora Gisele, doutora Andréia, doutora Ellen e doutora Juliana. Vocês foram incansáveis e extraordinárias. A doutora Isabel Castro, por toda a parceria. Ao comandante Quirino, da Marinha do Brasil. Ao presidente do ITERG, Robson Claudino. Aos meus familiares e amigos. A minha equipe incrível que deu conta de tudo nas minhas ausências. Aos nossos patrocinadores e apoiadores. A você que está nos ouvindo e aberto a mudar essa realidade junto conosco. Sonho que se sonha só, é só um sonho que se sonha só. Sonho que se sonha junto, é realidade. Muito obrigada. Muito obrigado. Convidamos agora, doutor Henrico Mádia, presidente e fundador do IBRF, advogado sócio-fundador da empresa Minha Casa Legal, palestrante credenciado pela OAB de São Paulo e coordenador de regularização fundiária e habitação social na Comissão Especial de Direitos Imobiliários da OAB de São Paulo. Bom dia, bom dia a todos. Agradeço aqui a presença de todos vocês que se deslocaram de vários estados. Eu tenho um colega aqui que veio de Manaus, tem pessoas aqui de Minas Gerais. É uma honra estar aqui na Casa do Povo. Queria agradecer, então, todas as autoridades presentes em nome da deputada estadual Tia Ju. Quero agradecer e parabenizar e enaltecer demais essas diretoras e coordenadoras do IBRF, do nosso instituto, que tiveram a coragem, ou seja, elas se mostraram pessoas fazedoras, que é isso que diferencia uma pessoa da outra. É quem faz ou quem só pensa em fazer. Então, fica aqui um agradecimento especial para a doutora Helen Moraes, nossa diretora IBRF Social. Fica aqui um agradecimento para a Andréia Vasques, a nossa diretora no Estado de Minas Gerais. Gisele Santos, que encabeçou com a Jéssica Laroca esse evento. E, graças a elas, hoje estamos aqui, e claro, com a ajuda de todas as outras pessoas, que a própria Jéssica já enalteceu aqui, mas eu reforço. Gisele e Jéssica, vocês estão de parabéns. A Jéssica é nossa coordenadora IBRF em Minas Gerais, trabalha juntamente com a Andréia, e a Gisele é nossa coordenadora IBRF no Rio de Janeiro. O nosso diretor está aqui, o Rafael Costa, diretor Rio de Janeiro, vai palestrar logo mais. Está também aqui na nossa plateia, estou vendo o Newton, o Newton Henrique. Um abraço para você, nosso diretor técnico no IBRF. Bom, eu gostaria de colocar o meu slide, eu preparei cinco slides rápidos, não quero tomar muito tempo. Falar de REURB, pode passar para o próximo, por favor. Bom, a irregularidade fundiária é o que a gente vai conversar aqui hoje. Não é regularização, é irregularidade fundiária. Esse é o problema, isso é o que traz o prejuízo. Como a Jéssica falou, é um câncer, essa é a doença. O antídoto, o remédio chama-se regularização fundiária. Então, a irregularidade fundiária traz perdas ao Brasil, a toda a sociedade, é um assunto extremamente caro a todos nós, sobretudo no Rio de Janeiro, onde o desafio talvez seja um dos maiores desafios do Brasil, cuidar e tratar dessa irregularidade fundiária. Os motivos são vários, não cabe aqui, agora, na minha fala, debatê-los, mas eles existem e precisam ser enfrentados. Então, mais de 30 milhões de imóveis são afetados por algum tipo de irregularidade fundiária. Isso impacta a vida de mais de 100 milhões de cidadãos que têm ali desprovido a qualidade de vida por estar faltando ou um equipamento público ou comunitário ou as obras de infraestruturas. Então, acontece a exclusão social, sobretudo para as pessoas de baixa renda. A desvalorização do imóvel, desvalorização imobiliária. Perdas na ordem de 10% do PIB ao ano, um estudo realizado, uma pesquisa realizada pela Unicamp. Aumento com os gastos na saúde pública, evasão escolar, falta de segurança pública e renúncia de receita, que talvez seja uma das piores situações que acontecem nos municípios, quando os prefeitos não se engajam nessa causa, eles estão caindo em renúncia de receita. Próximo. Então, o que é REURB? Essa é uma definição muito simples, muito singela. É o que está escrito em toda a doutrina. É um conjunto de medidas sociais, ambientais, jurídicas e urbanísticas. E que tem qual função? A função é incorporar os núcleos urbanos informais consolidados ao ordenamento territorial urbano e à titulação de seus ocupantes. De forma mais simples ainda, regularização fundiária é tentar manter as pessoas no pedaço de chão que elas já moram, dando a elas mais qualidade de vida e segurança jurídica por meio do título de propriedade. Essa é a forma mais simples de se falar. Por que regularizar a entrega no final do dia tem que ser essa? Melhorar a qualidade de vida, transformar o território, adequá-lo urbanisticamente, combater qualquer crime ou problemas ambientais que estejam ocorrendo ali. E, claro, que as pessoas querem o título, querem a segurança que está na matrícula do imóvel. Próximo. Mas, aqui vai ficar muito claro hoje para todos vocês que regularização fundiária só acontece quando há união de vontades. Sem união de vontades, sempre vai travar em algum lugar, que é isso que já acontece no país. Ou seja, os moradores precisam saber que existe esse direito e lutar por esse direito. Então, eles também precisam saber que tem a Lei 13.465, que é o novo marco legal de 2017, que está aí para ajudá-los a alcançar a tão sonhada casa própria. Precisa que os registradores de imóveis estejam também empenhados, engajados, estudando a matéria, para que eles não fiquem criando empecilhos quando eles exigem a mais do que a lei colocou para eles. Esse é um grande problema, um grande entrave que a gente aqui no IBRF, que somos uma multidisciplinariedade de profissionais, não somos só advogados, somos arquitetos, topócrifos, geólogos, biólogos, assistentes sociais, somos secretários de habitação, também temos registradores de imóveis, temos um diretor de registro de imóveis, fica aqui um abraço para o Heverson. Então, precisa que o poder público, principalmente o poder público, porque a Reúbe praticamente passa no poder público e no cartório de registro de imóveis. São as duas instituições que precisam estar estudando muito, precisam estar nivelados no mesmo conhecimento para que a coisa flua dentro de um prazo aceitável e esperado. Então, a iniciativa privada também faz parte desse modelo de execução de Reúbe, onde os moradores de baixa renda podem esperar o poder público fazer por eles, mas, se quiserem, também podem contratar a iniciativa privada. E quem não é baixa renda, de cara já tem que contratar a iniciativa privada. E essa iniciativa privada também tem que estar nivelada no conhecimento, porque não adianta nada você ter um registrador preparado, estudado, ter servidores públicos preparados, estudados para analisar aquele requerimento, mas, se você, profissional, fez tudo mal feito ou não soube fazer de acordo com a legislação, vai travar do mesmo jeito. Então, essa união de vontades e esse nivelamento de conhecimento é essencial para combater a ignorância, que é a falta de conhecimento, para que a coisa flua, para que a Reúbe aconteça num prazo entre um ano, um ano e meio, quem sabe se ultrapassar muito, que fique no máximo em dois anos, ou se conseguir fazer muito rápido, que seja ali oito, nove, dez meses. Menos que isso é difícil, é uma exceção à regra. Próximo. Os benefícios da regularização fundiária, que é o que a gente tenta promover, que é o que os prefeitos querem promover, que é o que o poder público quer promover. Nós queremos dar mais segurança jurídica da propriedade aos moradores, então, quando você tem a irregularidade e vem com o remédio, que é a Reúbe, você chega nesse resultado. A arrecadação de tributos, seja IPTU, ITBI, ITCMD, imposto de renda, assim não cai em renúncia de receita. Nós temos a valorização do imóvel, que pode aumentar ali 30, 40, 50% do que um imóvel irregular, sem matrícula do imóvel. Nós temos a inclusão social, o aumento da segurança pública do bairro como um todo, o simples fato de se trazer a infraestrutura básica, sobretudo, de novo, para as pessoas de baixa renda, que é fornecimento de energia, abastecimento de água, esgotamento sanitário, a energia que traz a iluminação em locais ermos, ela já é capaz de ali trazer mais segurança para os moradores, para as crianças, para todos. inibir mais o crime, que é muito mais realizado em lugares, talvez, mais escuros, ali, faltando energia. A instalação, então, de equipamentos públicos e comunitários, a implantação de infraestrutura, como eu acabei de mencionar, a garantia real junto às instituições financeiras, para que possa ser utilizado para dar em garantia e conseguir empréstimos, os financiamentos com menores valores no juros. Próximo. Próximo slide. Acho que finalizou aí, é isso? Então, é isso. Pessoal, que vocês tenham aqui um evento maravilhoso, aproveitem esse dia, tirem dúvidas, estamos à disposição. Pessoal que está nos assistindo aqui, via transmissão da TV da Alerje, um forte abraço a todos e vamos em frente. Obrigado. Obrigado. Eu queria aqui quebrar o protocolo um pouquinho, do cerimonialista, para anunciar algumas autoridades. Primeiro, é dizer que a realização desse seminário também só foi possível por conta da conscientização e do querer do nosso presidente da Assembleia Legislativa, que é o deputado Rodrigo Bacelar, que compreende que o tema precisa ser discutido. E aqui, como ele está em compromisso, tem a presença da secretária dele, que é a doutora Simone, que veio prestigiar também. Então, quero registrar a presença dela. Também do Júnior Borges, que é vereador de Camassari, da Bahia. Muito obrigada por estar presente. O senhor Rafael Braga, que é vereador de Armação dos Búzios, também presente conosco. A Mariana Brito, que é presidente da Comissão de Direitos Imobiliários da OAB de Cabo Frio. E a Tia Heron, que é deputada federal, de mandato cumprido, ali com muita honra. Obrigado pela sua presença, minha querida amiga. Com o cerimonialista. Obrigado, deputada Tia Jú. Bem, agradecemos a todos os componentes da mesa. Vamos, então, dar início. Alguém gostaria, por favor, de usar a palavra na mesa? Ou podemos passar para o primeiro painel? Podemos, Jéssica? Podemos, Juliana? Podemos, Tia Jú? Então, uma salva de palmas. Nós vamos agradecer a mesa. Convidamos para que tomem os seus lugares para nós darmos segmento ao evento. Obrigado. Mais uma vez, muito obrigado a toda a mesa. Obrigado. 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 Para compor o primeiro painel, nós temos como tema Introdução à Lei 13.465, barra 2017. Convidamos as mediadoras, doutora Jéssica Laroca e a doutora Andréa, diretora do Estado de Minas do IBRF. Por favor. Convidamos os palestrantes, doutora Gisele Santos e o doutor Fernando Guedes. São dez minutos britânicos para cada palestrante. Eu passo para as mediadoras, por favor. Todo ato de coragem deve ser enaltecido. Toda pessoa de coragem deve ser reverenciada. Por trás de cada palestrante, cada reorbeiro, como nos chamamos, tem seres humanos muitas vezes incríveis. E essa palestrante que eu vou anunciar é uma dessas pessoas incríveis. Ela é coordenadora do Estado do Rio de Janeiro, no Instituto Brasileiro de Regularização Fundiária, IBRF, advogada, especialista em regularização fundiária, pós-graduada em Direito Civil e Processual Civil, mentora de advogados pela OAB RJ, membro da Comissão de Direito Imobiliário e Regularização Fundiária da OAB, subseção 61ª, a Mação de Búzios, membro da Comissão de Direito Imobiliário da OAB, subseção 20ª, Cabo Frio e empresária. Com a palavra, doutora Gisele Sanz. Bom dia. Muito gratificante estar aqui nesse momento. A minha satisfação é tremenda, eu fico até emocionada, o que faz embargar a voz. Tremenda em poder falar de regularização fundiária nesta casa, que representa um marco para a história legislativa fluminense. Sem mencionar a emoção de estar sob o vitral, que representa o céu de 15 de novembro de 1889, o dia da proclamação da República, tratando de uma pauta tão importante para o nosso país, que é a regularização fundiária. É extremamente simbólico e honroso para a nossa trajetória, enquanto propagadores de conhecimento sobre regularização fundiária. Pode colocar o meu slide, por favor. A realidade das irregularidades imobiliárias nos coloca diante de um desafio social preocupante. No cenário imobiliário brasileiro, uma preocupação significativa tem nos assombrado. A irregularidade de cerca de 50% dos imóveis do país. Este alarmante dado fornecido pelo Ministério do Desenvolvimento Regional aponta para uma realidade onde milhões de propriedades carecem de documentos oficiais de titularidade. Os impactos vão muito além do papel. Socialmente, a falta de regularização cria insegurança habitacional e limitam o acesso a serviços básicos. Economicamente, prejudica a arrecadação de impostos e impede que imóveis entrem no mercado formal. Isso é uma realidade que nos assombra. E nós, enquanto profissionais de regularização fundiária, estamos aí na trajetória para mudar a realidade das irregularidades imobiliárias no Brasil. Disseminando conhecimento e somando forças. A origem do problema. Pode passar, por favor. De onde surgiu o problema imobiliário? Vários são os fatores que contribuíram para o cenário da irregularidade atual. Desde a época das distribuições de terras feitas de forma injusta e socialmente desigual. No período colonial, já tínhamos o problema, portanto, um caos histórico. Com o decorrer dos anos, o problema só piorou. Surgiram invasões, as distribuições irregulares de terras continuaram, surgiram loteamentos clandestinos, surgiram as invasões, a compra e venda ilegal de terras e as construções realizadas sem aprovação dos municípios. Isso é uma doença. Nós precisamos, sim, nos unir para poder mudar essa realidade. E somente somando forças seremos capazes de mudar tal costume. Porque nós costumamos dizer que é um costume a irregularidade. E nós precisamos enfrentar e ensinar a nossa população, as nossas crianças, a cultura da regularização. A nova lei de regularização fundiária. Diante de tantas irregularidades sem solução, no intuito de enfrentar a irregularidade imobiliária e destravar os procedimentos de regularização, surgiu a necessidade de analisar por que a regularização não avançava. Tendo em vista a existência de inúmeras leis para tratar do assunto. Com isso, após estudos, levantamentos sobre os motivos do travamento da regularização imobiliária, foi editada a medida provisória 759, de 22 de dezembro de 2016, que teve por objetivo enfrentar as irregularidades imobiliárias de frente. Dando play na flexibilização, a medida provisória foi aperfeiçoada, dando vida à lei de regularização fundiária, a nossa 13465, de 2017. A lei de REURB tem como objetivo desburocratizar, flexibilizar, agilizar, destravar os procedimentos de regularização fundiária, pautada na cooperação e na multidisciplinaridade de profissionais, que são indispensáveis para dar efetivação ao procedimento. Ninguém faz REURB sozinho. Nós precisamos sempre estar com os nossos companheiros de fronte. Nós precisamos estar caminhando lado a lado. Hoje nós temos aqui diversos profissionais envolvidos na regularização fundiária, advogados, arquitetos, agrimensores, coordenadores. Nós temos aqui pessoas que estão entendendo a motivação da regularização fundiária, o verdadeiro sentido. Nesse contexto, pode passar? Nesse contexto, se faz necessário definir brevemente o que é regularização fundiária. Em termos simples, a regularização fundiária é o procedimento que regulariza a posse. Proporcionando segurança jurídica aos ocupantes, promovendo o acesso à moradia digna, além de ser um instrumento fundamental para combater as informalidades e a precariedade habitacional no país. A REURB resolve problemas de ordem jurídica, urbanística, ambiental, social, não sendo necessária a acumulação de problemas, podendo a regularização enfrentar apenas uma esfera, deixando clara a necessidade de diversos profissionais envolvidos para o sucesso da lei. A multidisciplinariedade, pode passar, por favor. A multidisciplinariedade não cumulativa. A regularização fundiária é um procedimento multidisciplinar, como o nosso presidente bem disse aqui no começo. E que envolve principalmente municípios profissionais de diversas áreas, como eu já mencionei aqui. E dessa forma, existe uma competência, uma distribuição de competência de responsabilidades. Nós temos aqui um grupo que trabalha em prol de um objetivo único. Nós não temos aqui nenhuma disputa de ego e nem de vaidades. Todos nós estamos aqui em prol de um objetivo, que é a regularização fundiária. Portanto, pode passar, por favor. Portanto, a finalidade da lei é identificar núcleos urbanos informais consolidados a serem regularizados, organizá-los visando a prestação de serviços públicos aos seus ocupantes, de modo a melhorar as condições urbanísticas e ambientais, entregando dignidade e pertencimento. Veja que a lei diz, núcleos urbanos informais consolidados, não distinguindo se serão núcleos residenciais ou não. A regularização fundiária traz benefícios, promove o desenvolvimento da terra regularizada, da área regularizada, aumenta a arrecadação municipal, dá acesso à geração de crédito, aquecendo a economia. Portanto, não há dúvidas sobre a indispensabilidade da execução e a propagação da REURB, para enfrentar o descompasso entre a situação fática imobiliária e a realidade registral. Obrigada. Bom dia a todos, gostaria de agradecer a nossa coordenadora aqui do Rio de Janeiro, Gisebe Lucas, e passar a apresentação para o segundo palestrante, Dr. Fernando Guedes, ele é advogado imobiliário, atuante em REURB, sócio da Barbosa e Guedes, advogado, CEO da Nature Urbanismo, presidente da Comissão de Regularização Fundiária da OAB Minas Gerais, subseção Juiz de Fora, pós-graduado em Direito Tributário e pós-graduando em Direito Notorial e Registral, membro da Comissão de Direito Tributário, membro da Comissão de Direito Urbanístico e ex-presidente da Comissão de Regularização Fundiária e Loteamento, AMAD, Associação Mineira de Divogados de Direito Imobiliário de Minas Gerais. Olá, alô, bom dia a todos. Primeiramente, eu não posso deixar de agradecer a deputada e ao presidente do Instituto, a Jéssica, enfim, não vou falar por nomes aqui, que poderia ser injusto, mas agradecer a todos que estão realizando esse evento, que fizeram esse evento acontecer. Eu realmente estou aqui com um coração alegre e principalmente honrado por estar nesse evento. Primeiro porque eu sou lá das bandas de Minas Gerais, né? Dizem que mineiro gosta de comer queijo pelas veradas e cá estou na Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro falando sobre reúrb. E principalmente que eu sou de uma época que eu visitava prefeituras e outros cartórios, enfim, e ouvia dizer que a tal da reúrb não existia, era uma lei que não ia pegar. E hoje estamos aqui, como repito aqui com coração alegre, em falar de reúrb nesse ambiente. Bom, eu fui convidado para falar um pouco aí sobre a Lei 13.465, que é a sigla, na verdade é reúrb, é a sigla da lei, e vou fazer aqui alguns breves comentários. Queria, por gentileza, aqui, colocar seu slide, por favor, no qual está falando sobre a Lei 13.465. Pode avançar, por gentileza? Pode avançar, por favor. Mais um? Isto. Primeiramente, vamos falar aqui de forma legal, o que eu entendo é que de imediato a Lei 13.465, a regularização fundiária urbana, ela atinge, tem como base constitucionais os princípios, entre eles, a dignidade da pessoa humana, direito à propriedade, a função social da propriedade, e o direito à moradia. E aqui foi tanto, né, já foi falado algumas vezes, em relação aos benefícios da reúrb, e eu não vou frisar também, não tenho como fugir disso, mas em se tratando de base legal, da Constituição, eu entendo que esses são os princípios afetados aí pela reúrb, e princípios tão importantes em nossa Constituição. Por gentileza, pode avançar com o slide. Eu vou ter que voltar de novo aqui para falar, na verdade, a gente tem que reafirmar, né, porque esse tema tem algumas coisas que às vezes pode confundir, e por isso eu vou voltar aqui a falar o que é a reúrb. Pode avançar um slide, por gentileza. Lá no artigo 9º, no próximo slide, por favor, vai passar para vocês, em relação à reúrb, né, nós temos lá no artigo 9º, passou uma más, por favor, pode voltar no que é a reúrb. Nós temos um artigo 9º, e aqui eu vou ter que ler, vou ler aqui a letra da lei, tá? Ficam instituídos no território nacional normas gerais e procedimentos aplicáveis à regularização fundiária urbana, reúrb, a qual abrange, isso que é importante frisar, medidas jurídicas, urbanísticas, ambientais e sociais, destinadas à incorporação dos núcleos urbanos informais ao ordenamento territorial urbano e à titulação de seus ocupantes. Então, o que eu quero frisar aqui é que a reúrb, quando nós estamos falando em reúrb, é claro que a atividade fim é sim entregar o título, o RGI, àquele possuidor do imóvel e fazê-lo, torná-lo proprietário daquele imóvel. Mas o que realmente nós temos que frisar é que a reúrb não é só isso, se é que podemos falar que seja só entregar um título. A reúrb abrange várias outras questões e aí nós estamos falando em melhorias nas condições daquele núcleo, nós estamos falando também na implementação ou melhoramento dos equipamentos públicos. Então, o reúrb é sim entregar o título, mas não é só isso. O artigo 9º da lei deixa bem claro aqui em relação a isso. Então, quando a gente fala em reúrb, frisa-se muito a questão de entregar o título, mas precisamos frisar que não é somente entregar um título, são um conjunto de melhorias. Uma outra coisa importante que eu gosto de frisar aqui, desculpa o termo chulo, mas eu como advogado vou falar assim que às vezes dá uma bugada na cabeça de alguns profissionais em relação ao quê? Aqui fala que são medidas jurídicas, urbanísticas, ambientais e sociais. Então, não adianta o advogado sozinho querer fazer reúrb, ou o engenheiro sozinho, ou os outros profissionais como assistente social, enfim. A reúrb é um conjunto de medidas, então, cada um desses profissionais tem que trazer ali a união, informações, para montar esse quebra-cabeça. E onde eu quero chegar é onde já foi frisado aqui que reúrb não se faz sozinho. A reúrb é necessário à união dos profissionais para que a reúrb aconteça. Por favor, o próximo slide. Sobre o procedimento da reúrb, para deixar claro aqui para vocês, ele é um procedimento que, entre aspas, ele porre, né? Ele acontece dentro da prefeitura. Esse procedimento, ele vai passar pelo município, com isso, isso vai acontecer ali dentro da prefeitura. E a prefeitura vai juntar esses dados do qual eu falei ali atrás, que é o quebra-cabeça, as informações do advogado, do engenheiro, do assistente social, do topógrafo, de todos esses profissionais. E essas informações vão chegar junto à prefeitura, que vai ser emitida uma CRF. E ali na CRF, que é a certidão de regularização fundiária, vai conter todas as informações. Na qual, posteriormente, será levada ao cartório de registro de imóveis competente. Então, nós temos aqui, como atores principais da reúrb, em se tratando do poder público, enfim, nós temos a prefeitura e também o cartório de registro de imóveis. E aí ficou claro, se eu não me engano, até o Henrique falou, que tem que haver uma conversa entre os outros profissionais. Como eu frisei aqui, para essa CRF ser emitida, é preciso todas as suas formações chegarem ali com qualidade. Então, o profissional que vai fazer o requerimento, o advogado, o engenheiro, enfim, também tem que chegar com adequada informação. Outro ponto importante, pode passar, por favor, o próximo slide? isso aqui é uma coisa que acontece muito, principalmente em prefeituras, às vezes, operadores do direito que vão fazer o requerimento da reúrb. A lei 13465, ela veio para regularizar um problema de fato. Nós temos um problema aí de décadas e até de centenas de anos, que é a irregularidade fundiária, e a lei 13465, 13465, veio para isso. Ela veio para regularizar uma situação de fato. E com isso, não se faz reúrb com a lei 6766. Quando nós estamos falando em 6766, é para parcelamento do solo, é para loteamento, enfim, não se faz reúrb com a lei 6766. Nós usamos a 13465. Próxima slide, por favor. Agora, já falando nas modalidades de reúrb aqui, nós temos duas modalidades, que é a reúrb de interesse social, essa é aquela no qual a população predominantemente declarada pelo Poder Executivo que ganha até 5 salários mínimos, e a reúrb específica, que é para outras informações, para outras situações que não cabem na reúrb S. Importante frisar que nós temos também a questão da reúrb inominada, que é um outro procedimento que pode ser usado, um pouco até mais fácil de fazer, entre aspas, em relação aos loteamentos aos núcleos urbanos informais consolidados até 1979, que é a data da lei 6766. Próxima slide, por favor. Vamos falar aqui um pouquinho quais imóveis que podem ser regularizados através da reúrb, tá? Isso aqui eu estou dando uma amplação, uma forma geral, é claro que tem que ser analisado caso a caso. Mas a reúrb veio para quê? Para regularizar imóveis situados em área urbana ou rural, então quando nós falamos de área rural, se for um imóvel que não esteja localizado em área urbana, mas tiver características rurais, também pode ser regularizado através da reúrb. Eu mesmo estou passando por uma... estamos fazendo reúrb em um local no qual ele está sete quilômetros longe do centro da cidade e estamos fazendo reúrb lá pelas suas características urbanas. Também imóveis em áreas inferiores a mínimas, estabelecidos em lei. Então, nós tivemos um imóvel lá com 50 metros quadrados, por exemplo, e a legislação urbanística do município não permite. Mesmo assim, através da reúrb pode ser também regularizado. Imóveis residenciais e de uso misto, aqui nós estamos falando quando falo em uso misto, inclusive distritos industriais podem se auxilizar da reúrb para se regularizar. Imóveis de domínio público ou privado, imóveis situados em áreas ambientalmente sensíveis, então, imóveis em áreas de preservação também pode ser feito reúrb. Vou voltar a frisar o que eu coloquei ali em cima, tá? Tem que ser analisado caso a caso. Não é todos os imóveis que podem ser feitos isso, mas existe sim a possibilidade de ser regularizado. Imóveis também situados em áreas de risco, dependendo da análise de um engenheiro, de um profissional para analisar esse risco, se ele pode ser mitigado, existe sim a possibilidade também. E imóveis situados em áreas da marinha, aqui na região, aqui no Rio de Janeiro, temos muita aí região dos lagos, enfim, imóveis que podem ser regularizados também através da reúrb. Voltando a frisar que todos esses casos têm que ser analisados caso a caso, mas o que eu quero aqui deixar para vocês é informar sobre a possibilidade que a lei nos dá de regularizar esses imóveis. Próximo, por favor. O próximo slide, eu quero falar uma coisa que me deixa muito alegre e muito satisfeito de trabalhar com reúrb, porque na reúrb nós não temos perde-ganha, né? Assim como, por exemplo, alguém entra com um processo judicial, e ao final um perde para o outro ganhar, infelizmente, isso pode acontecer. Na reúrb não tem isso. Todos os atores envolvidos em reúrb ganham. Aqui, por exemplo, eu estou falando na prefeitura, por exemplo, o primeiro que eu friso aqui que vai ganhar, em relação à atualização do cadastro imobiliário, aumento da arrecadação dos impostos, diretos e indiretos, e o fomento da economia local. segundo também o cartório, pois haverá um aumento de matrículas ali naquele cartório, né? Então, com isso, vai aumentar o volume de transações. Vamos também aqui falar... Vou fazer o papel de imar aqui. O tempo do senhor esgotou. Precisa concluir. Tá bom. É, só frisar, então, para terminar. Os moradores, que são nossos principais aí, legitimados, e que são importantes para ganhar os seus títulos, os profissionais e o gestor público, enfim. Queria finalizar, então, aqui agradecendo e, principalmente, frisando a importância da Reorbe e me deixar à disposição aí para quem quiser conversar sobre o tema. Muito obrigado. Desculpa aí a questão do tempo. Muito obrigado aos palestrantes. Doutora Gisele Santos, doutor Fernando Guedes. Vamos à entrega, por favor. Obrigado. Certificados para os nossos palestrantes. As fotos. Todas de pé. Obrigado. Obrigado. Muito obrigado. 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 Obrigada. Obrigado. Obrigado. Muito obrigado. Muito obrigado, tia Júlio. Tia Júlio, deputada, tia Júlio. Antes de darmos início ao próximo painel, eu queria fazer aqui uns agradecimentos ao Alexandre Freitas, deputado estadual, na 12ª legislatura, foi meu colega. Obrigada, meu querido, por estar aqui. A Fernanda Rabelo, que é secretária parlamentar do deputado federal, general Pazuello, que também está aqui presente. O Silvio Lima, coordenador de operações Engenprat, regularização fundiária, também aqui conosco. E a Mariana Felipe, diretora de regularização fundiária do ITERG, que também é painelista hoje aqui conosco. Muito obrigada pelas presenças. Muito obrigado. Partimos, então, para o segundo painel, com o tema direito de laje. Convidamos a mediadora, doutora Helen Moraes, diretora social do Instituto Brasileiro de Regularização Fundiária, advogada especialista em direitos urbanísticos, fundadora do Grupo Habita Brasil, CEO, proprietária da HB, construtora e incorporadora. Muito obrigado. Obrigado. E o palestrante será o doutor Alex Magalhães. Dez minutos. Bom dia a todos. Vamos ao segundo painel, direito de laje. Palestrante é o doutor Alex Magalhães, jurista, doutor em Planejamento Urbano e Regional da UFRJ, IP PUR, em 2010, pós-doutorando no Centro de Estudos Sociais da Universidade de Coimbra, credenciado desde 2011 no corpo docente permanente do Programa de Pós-Graduação em Planejamento Urbano e Regional e de Graduação em Gestão Pública, ambos da Universidade Federal do Rio de Janeiro, livros publicados, O Direito das Favelas e Sociologia do Direito, o Pluralismo Jurídico em Boaventura de Souza Santos, fundador e diretor do Laboratório de Estudos das Transformações do Direito Urbanístico Brasileiro. Seja bem-vindo, doutor Alex. Bom dia a todos e todos. Começo como de praxe, agradecendo o convite feito pelo Instituto Brasileiro de Regularização Fundiária, especialmente na pessoa da doutora Ellen, divide a mesa comigo, também na pessoa da Gisele Santos, que foi quem me dirigiu o convite, e também começo cumprimentando aqui a Presidência dos Trabalhos, deputada Tia Júlio. Também gostaria de lamentar a ausência da minha colega Cláudia Franco Correia, que estava aqui também escalada para essa mesa, que é uma pessoa, uma colega de UFRJ, e uma pessoa que eu respeito e prezo muito, uma estudiosa do tema, estava até curioso para saber o que ela iria trazer para nós nessa mesa, mas, enfim, ficará para uma outra oportunidade, para um possível evento futuro, né? Aqui no Rio ou no Nacional do Instituto, já fica até a minha sugestão aí para a direção do Instituto. Eu preparei alguns poucos slides, se puder projetar, por favor. Não muitos, porque eu sei que o tempo é curto e eu falo muito. Então, vou tentar ser o máximo objetivo possível e vou deixar, assim, um detalhamento para uma outra oportunidade, para um contato via e-mail, né? Uma troca de ideias um pouco mais alargada. No final, eu vou colocar o contato, né? Está ali o meu vínculo institucional, só para reforçar o que já foi dito na apresentação. E o que eu pensei, a maneira como eu pensei de intitular essa breve, brevíssima comunicação, é falar do direito de laje a partir do que eu vejo, o que eu entendo como sendo a grande encruzilhada em que esse tema se posiciona, né? Numa encruzilhada que nos indica de onde que ele vem e para onde que ele pode ir, o que a gente pode esperar dele, né? Se ele pode ser ou não um instrumento de regularização fundiária ou se ele pode ser instrumento de acesso à terra, de garantia da moradia, enfim, né? O que a gente pode tirar, extrair, para que pode servir, no fim das contas, essa figura jurídica. Então, essa encruzilhada é uma encruzilhada entre a lei, né? Entre a lei brasileira, a lei 13465, MP 759, que criou esta figura na legislação brasileira, só que ela é uma figura que tem uma precedência histórica de várias décadas em relação a esta lei, né? De edilagem é uma prática social conhecidíssima no Rio de Janeiro, objeto de vários estudos, muito antes de se cogitar da sua recepção na legislação brasileira, né? E é curioso, né? Como é que na mal chamada doutrina jurídica, é curioso como é que os autores, todos, praticamente, se debatem muito, gastam um tempo danado se perguntando sobre a natureza jurídica do direito de laje, o que é que ele vem a ser, né? Demarcando diferenças com várias instituições que são próximas ao direito de laje, mostrando como é que o legislador, ele fez uma opção a utilizar essa nomenclatura, né? Ele poderia, obrigado, obrigado, ele poderia, o legislador e quem o provocou, né? Porque, obviamente, por trás do legislador tem alguém fazendo, né? Alguém fazendo um lobby político, né? Para que certo conteúdo seja absorvido na legislação. Por exemplo, o legislador poderia ter falado, ao invés de edilagem, né? Em, por exemplo, o direito de sobrelevação, que é uma figura que muita gente lembra, né? Quando fala desse tema, né? Que é uma figura do direito europeu, basicamente. Nós não conhecemos, na nossa experiência, nem brasileira, nem latino-americana, uma figura com esta nomenclatura, com esse perfil, né? Poderia ser uma figura nova de condomínio, que se poderia trazer para a legislação, poderia ser uma variação de propriedade, né? Com certas limitações físicas e jurídicas, poderia ser direito de superfície, né? Por exemplo, muita gente cogita disso, né? No entanto, se fez uma opção, pela nomenclatura direito de laje, que já existia, né? Segundo alguns autores dizem, né? Como uma espécie de recepção na lei do que é alguma coisa que já estava nos usos sociais, né? Já era de um certo gosto popular, então se buscou trazer isto para a legislação. No entanto, me parece que, é a compreensão que eu tenho dessa figura, o trabalho foi feito pela metade, né? Me parece que o legislador não trouxe para a lei, né? Que foi, na verdade, foi incluída no Código Civil Brasileiro, né? Ele não trouxe o pacote completo do direito de laje, né? Me parece que ele ficou com o rótulo, ficou com o emblema e trouxe para o conteúdo normativo alguns elementos que eu consideraria até estranhos, né? A prática social precedente a esta lei. A prática social que vários, né? Várias pessoas nomearam, né? Ao longo das últimas várias décadas, como direito de laje, né? Então, que prática é essa, né? Poderia passar aí, por favor, o slide? Obrigado. Obrigado. Aqui é um dado empírico, né? Que eu trouxe, né? Mostrando como é que a presença, né? Dessas estruturas construtivas, chamadas lajes, ela cresceu de modo muito rápido, muito acelerado, né? Nas favelas do Rio de Janeiro. Esse é o dado sobre uma delas, que eu pesquisei mais a fundo. Mas, se a gente for fazer a pesquisa em outras, nós vamos encontrar dados bastante similares. Ou seja, é uma realidade que, no início do século XXI, já estava praticamente universalizada nas favelas do Rio de Janeiro e que já se insinuou desde a década de 80, né? No mínimo aí, para a gente falar. Pode ir adiante, por favor. Pode passar? Ah, sim. Obrigado. Então, o que é um dos dados que eu queria chamar a atenção, né? O que era chamado, até o advento da MP 759-2016, o que era chamado de direito de laje, era uma cláusula, uma das muitas cláusulas contratuais que apareciam nos negócios, nos contratos de compra e venda de imóveis em favelas, né? Do Rio de Janeiro. E talvez não só de favelas, né? Talvez de outras formações urbanas, como os loteamentos irregulares e clandestinos, né? Nós temos um mercado imobiliário historicamente aquecido nas favelas do Rio de Janeiro, né? Então, um processo que também não é novo, né? E esse mercado, ele se organizou documentalmente, né? Os titulares de imóveis, né? Sabendo do valor social, econômico, que o que as suas propriedades têm, que as suas lajes têm, né? Eles se cercaram de cuidados ao fazer operações de venda, de sessão, de locação, de edificação desses imóveis. Então, é uma prática que deixou muito registro, está muito bem documentada, né? Se a gente for a campo e levantar, né? A documentação produzida ou pelos próprios proprietários ou pelas associações de moradores de favelas, né? É uma documentação muito, assim, expressiva e que ela mostrava que era um contrato, mesmo na sua simplicidade, né? Era um contrato cercado de cuidados e um desses cuidados, né? Ali o número 5, né? É uma das tipologias de cláusulas que eu identifiquei, né? Que figuram num sem número de documentos de compra e venda de imóveis nessas localidades. Pode passar adiante, por favor. Que tipo de cláusulas são essas? São cláusulas muito simples. Algumas delas até escritas à mão. Algumas delas com uma espécie de adendo, né? De entrelinha nos contratos. Então, aí eu coloquei alguns exemplos do que eu já localizei, né? Nos trabalhos de pesquisa, que mostra que esse assunto, ele é amplamente cuidado, né? Já que um imóvel vale muito mais se ele for vendido com a laje. E ele vale menos se ele for vendido sem a laje, né? Então, isso gradua o valor econômico do que é vendido e isso é algo essencial para pacificar... Tá, obrigado. Mais pequeno. Tá bom, obrigado. Para pacificar conflitos. Então, vejam, em primeiro lugar, direito de laje nas práticas sociais é cláusula contratual. É tema de contrato. Está no campo dos direitos pessoais e não dos direitos reais. Os direitos reais podem até surgir. A gente não sabe quando. Em algum momento, aquelas situações possessórias que nós temos podem se converter num direito real, ganhar uma outra roupagem, ganhar um outro teor, que é exatamente a transformação que os processos de regularização buscam fazer. Só que isso, às vezes, demora. Enquanto isso não acontece, milhares, dezenas, centenas de contratos, milhares de lajes são construídas anualmente e milhares de contratos sobre elas são feitos. E são contratos que, muitas vezes, são religiosamente observados pelas partes, porque, senão, isso representa um conflito de grande gravidade. Então, para a gente falar... Pode seguir mais um slide, por favor? Passar adiante. Som. Para nós falarmos do direito de laje, nós temos que olhar, digamos assim, com muito cuidado para essa etapa, digamos assim, inicial que ele percorre, em que ele tem uma existência que é de natureza contratual e não real. E o que eu particularmente esperava, da legislação brasileira, com relação ao tema, é que ela apontasse para um reconhecimento desta prática, para uma validação jurídica desta prática, para um reforço desta prática, para que ela tenha estabilidade, para que se outorgue a segurança jurídica para essas operações. E o que me parece é o que a legislação fez, foi algo muito diferente disso. Porque, quando ela diz que só se pode falar de edilagem quando a construção base já está perfeitamente documentada, escriturada e inscrita no álbum imobiliário, ora, isso afasta, isso fecha a porta da legislação para essas milhares de situações que eu acabei de apontar. A lei, digamos, não traz nada sobre aquilo que, de fato, acontece e é o que aguarda algum tipo de providência do legislador e das autoridades brasileiras no sentido de incorporar essas práticas. Então, passando adiante nos slides, me parece que há um descompasso. Aquilo que a legislação fala, fala de figuras estranhas como conteúdo do direito de laje do ponto de vista da sua prática social. Fala de direito de preferência, por exemplo, entre os proprietários dos vários imóveis. Ora, essa figura é completamente estranha nas práticas sociais. Isso não existe. Eu nunca me deparei com esse tipo de situação, nem sequer com esse tipo de reivindicação por parte dos moradores. Então, a legislação, ela pode até, eventualmente, criar um conflito onde ele não existe e não apontar para uma boa solução desses conflitos. Então, finalizando, já que o evento, de modo geral, ele se propõe a trazer indicações práticas para os gestores públicos, para os agentes privados envolvidos com a regularização fundiária, eu finalizaria dizendo isso. Para falar do... e para trabalhar com o direito de laje, a gente precisa olhar não apenas para a nossa legislação, mas a gente precisa, fundamentalmente, olhar para essas práticas, compreender essas práticas, conhecê-las, e o nosso trabalho, o nosso desafio é validar juridicamente essas práticas. essa me parece ser a missão essencial da regularização fundiária, esse é o desafio que está colocado para todos e todos nós que pretendemos trabalhar dentro desse campo. É isso. Obrigado. A entrega do certificado, por favor, as fotos. Obrigado pela compreensão, doutor Alex, e às vezes pode parecer um pouco antipático, mas a gente precisa ser britânico no tempo de 10 minutos para cada palestrante. Espero que todos compreendam. muito obrigado, doutor Alex, obrigado à mesa. Vamos para o terceiro painel. Tema Reúrbi Edifica. Convidamos para compor a mesa Jéssica Alaroc e os palestrantes doutor Isabel Castro, a galega Isabel Castro, e o doutor Henrique da Silva. Representante do gabinete do deputado Márcio Gualberto. Doutor Carlos. Muito obrigado. Pessoal, quando nós pensamos nos painéis desse seminário, nós pensamos nas situações de irregularidade imobiliária próprias aqui do Rio, sanáveis pela Reúrbi. E pensando na capital e redondeza, principalmente, há de se falar em Reúrbi Edilícia. E, para mim, não há pessoa melhor para falar de um lugar específico que eu tenho certeza que está no coração de todos os brasileiros, que é o centro histórico do Rio, do que a galega do centro. Um bairro de prédios históricos, muito sem a titularidade correta, muito sem manutenção, que é uma junção perigosa, inclusive, para os cidadãos que circulam por ali, ou melhor, por aqui, a gente está no centro. Como eu sempre digo, nenhum projeto prosperará no centro do Rio sem uma regularização fundiária anterior. E, como eu disse, ninguém melhor do que a também corajosa, e um grande presente na minha vida, doutora Isabel Castro, carinhosamente chamada galega do centro, para nos contar das suas vivências na luta incessante de regularizar imóveis no centro da cidade. Ela que é advogada imobiliarista há 25 anos, empresária atuante em regularização e administração de imóveis, especialmente os históricos localizados no centro do Rio de Janeiro, especialista em leilões, graduada na PUC Rio, pós-graduada em Coimbra em direitos europeus, cursou os capiões tradicial e antropologia, com a palavra, doutora Maria Isabel Castro. Boa, bom dia ou boa tarde? Eu acho que ainda é de bom dia. Para mim, é muito especial estar aqui hoje, quando eu vim no último dia que esse parlamento, aqui ainda era o parlamento, e foi aqui que eu conheci alguns pares importantes, dentre eles, o deputado Márcio Galberto, que está aqui representado, e o então deputado Alexandre Freitas. eu, como a doutora Jéssica falou, eu sou uma figura pública aqui no centro, que luto pela legalização, e eu queria, antes de mais nada, agradecer ao Instituto Brasileiro de Regularização Fundiária por essa oportunidade de eu estar falando da minha paixão, que é o centro da cidade, e queria agradecer a pessoa que, sem ela, eu não estaria aqui, a minha professora, Jéssica Larota. Bom, eu queria começar os slides. Pode passar. Não, esse é o meu. Não. O meu é o formato histórico. Só um minutinho que vão alterar aqui, eu acho que colocaram o slide de outra palestrante. de outra palestrante. O que é o formato histórico? 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 Enquanto coloco os slides, eu quero fazer um agradecimento também aqui à TV Alerj, à diretoria da TV Alerj, que está cobrindo este evento também. Então, agradecer muito por esse apoio. A Brigada de Incêndio da nossa casa, que sempre nos dá o suporte, e ao cerimonial desta casa também, aqui, a partir da nossa, da presidência, que está dando todo o suporte a este evento. Bom, pode passar, por favor. Como vocês ouviram, a minha alcunha aqui no local é a Galega. Galega, ela, corretamente, é uma região da Galícia, na Espanha, mas acaba sendo usada para o pessoal do Norte de Portugal. Eu, como filha de imigrantes portugueses, eu uso o apelido que o mestre de cerimônia bem lembrou. Então, o nosso centro, ele é o início do Brasil, se a gente assim falar, da parte social e histórica. Quando a família real chega em 1808, não existia registro imobiliário no Brasil. E, com o passar dos anos, o centro do Rio foi sendo ocupado predominantemente por imigrantes, então, portugueses, depois vieram os árabes, vieram os demais, e hoje, os asiáticos. O centro da cidade, eu gosto de falar que ele é um puzzle de etnias e pessoas. Então, o primeiro século de ocupação e o surgimento do registro de imóveis. A população, culturalmente, ela era habituada ao quê? ao termo escritura. Eu tenho uma escritura, eu tenho um papel, eu tenho um contrato particular, público, assinado, enfim, qualquer documento que a pessoa achasse que aquilo era uma titulação. Não. Ela só havia, porque só havia um cartório de nota. as pessoas tinham pouca acesso à informação, e a forma correta de escrituração não foi inserida no cotidiano do brasileiro imediatamente. tanto que no início eram dadas terras e glebas e, enfim, títulos para as pessoas verbalmente. A gente gosta de falar que o primeiro uso campeão aconteceu através de Dom Pedro, porque ele dava a titulação que hoje a gente pode até comparar ao Iterge. O cenário social da época eram imigrantes que pouco falavam a língua, que eles vinham para cá buscando uma nova vida, um novo teto, um novo ofício e ali eles se estabeleciam. Era o início da imigração, o fim da escravidão também, que aí começam a população alforreada também a buscar a sua moradia. As mulheres eram marginalizadas da sociedade porque ela não tinha uma participação política, tampouco socioeconômica. Era uma concentração jurídica exclusiva para poucos que detinham aquele conhecimento. Então, às vezes, tinham uns doutores que eles iam se aproveitando um pouquinho também e não resolviam. conclusão, a irregularidade não advém de má-fé, mas de desconhecimento e ela continua hoje. Se formos falar em números, talvez em 70% sobre os imóveis comerciais. Pode passar. A irregular... Não. As políticas públicas em prol da educação da regularização fundiária. É muito importante as sementes aqui plantadas, elas gerarem frutos. Vocês falarem, porque a regularização fundiária ela modifica não só a vida da população, ela dá um caminho para projetos e políticas urbanísticas e tão em voga hoje. Ela é uma mola para um plano diretor bem feito, ela organiza a cidade. e um parênteses, esse ano é um ano eleitoral, a gente tem que estar muito atento dos vereadores que têm essa pauta, porque é uma pauta que ela é o tênis para se começar uma corrida para uma cidade no lugar. O desconhecimento das pessoas que ocupam e desde ocupantes até herdeiros que não sabem o que fazia, porque muitas vezes acontece o seguinte, você teve alteração de logradouro, você teve alterações no centro e imóveis e você não tem como regulamentar. eu, por exemplo, a doutora Jéssica sabe que eu atuo muito no uso capião extrajudicial, eu estou com uma exigência de pedir um testamento de um padre que faleceu em 1814, quer dizer, isso aí não existe, se você usa o uso capião pelo tempo de posse, como é que eu vou trazer um testamento, um documento de alguém que já extrapola o que a lei pede. Então, a gente tem que educar, tem que ter um feirão, tem que ter uma política pública, tem que ter a Iterge, tem que ter vir junto o colégio de notariados, tribunal de justiça, juristas e os bancos também, porque o banco tem que mostrar para a população que, às vezes, o imóvel que ele vai ser vendido, ele tem que estar regular, porque senão não tem financiamento. Se você precisa alavancar um negócio ou a tua vida, você não tem dinheiro, você precisa de um empréstimo, o teu imóvel pode ser dado como garantia. Então, esse tipo de educação, ele é fundamental e é o que eu sonho em trazer a tantos. A educação fundiária prática, ela é uma, ela tem que partir do poder público e dos cartórios. O registrador, ele também tem que ter segurança jurídica, sim, para dar o título de propriedade. Outra coisa importante, a regularização fundiária, como já foi falado nos painéis anteriores, ela traz erário fiscal. Então, ao meu ver, quando o poder público, ele não traz um programa eficaz de regularização fundiária, ele está se eva... né, se... vai indo? Eu até esqueci o nome agora. Ele está abrindo mão de receita. Ah, tá. Renúncia de receita. Ele está renunciando receita. E isso é... você tem o ITD, o ITBI, o IR, todas as esferas do governo são beneficiadas com imóveis regulares. Tá? Imóveis em estado de abandono. Aqueles imóveis que advém de posse, mudou o logradouro, não tem matrícula, não tem notícia dele num registro, ele vai ficar irregular para sempre. Então, é outra proposta que deve ser pensada, que deve ser discutida, como regularizar esses imóveis antigos. E, pasmem, não são só imóveis privados que não têm regularização. Nós temos imóveis e regulares onde funcionam talvez tribunais ou executivos e bancos públicos. Então, assim, é muito, muito mais... mais importante do que a gente pode imaginar. Tá? E a... o que que é a urbe edilícia? Aquela situação que já é consolidada. O imóvel já existe, já existe há anos, mas ele é irregular. Então, você usa através de instrumentos, eu citei um, uso capião, mas para regularizar aquela situação. É importantíssimo. Você não pode derrubar um imóvel ou imóveis e acabar... se você for fazer um alargamento de uma rua, você tem que ter aqueles imóveis regulares para até as pessoas serem indenizadas se tiver um caso de desapropriação. nós tivemos uma lei municipal agora recentemente aprovada que a gente precisa dessa, dessa política urgentemente e do apoio do governo. Acho que já foi. muito obrigada. Muito obrigada. Muito obrigada, doutora Isabel, pela explanação. Você tocou num ponto muito importante, quando você fala de banco, porque eu vejo uma grande dificuldade dos beneficiários em financiar, em eventual pagamento das suas regularizações. e eu não digo como você disse, com relação a dar aquela garantia e pegar um financiamento para a venda daquele imóvel, eu digo para financiar a regularização, ter uma linha de crédito para regularização, que eu vejo uma grande dificuldade dos beneficiários em custear essa regularização, porque não é barato, pelas vias tradicionais não é barato, a gente não está falando de reúrbe aqui nesse momento, mas qualquer regularização, ela acaba sendo onerosa e quem vive em imóveis irregulares normalmente são pessoas com poder aquisitivo mais baixo, de uma forma geral. Então, muito legal tocar nesse ponto dos bancos e se refletir a respeito. E agora, gente, eu gostaria de convidar uma pessoa, um profissional que eu tenho muita admiração, eu sou uma pessoa que eu realmente valorizo muito a prática, sabe? E esse profissional, ele realmente tem muita prática na reúrbe e não poderia ter pessoa melhor para falar a respeito de reúrbe edilícia que não o doutor Newton Henrique da Silva. Ele que é diretor técnico do Instituto Brasileiro de Regularização Fundiara, IBRF, engenheiro agrimensor, empresário atuante no segmento de agrimensura há 22 anos, estudioso desde 2005 de registro de imóveis, ingressou na reúrbe com o advento da lei 13.465 de 2017, participou de grupo técnico do programa Casa Verde Amarela, foi autor e responsável do condomínio Santos Dumont, primeiro condomínio de Lotes, aprovado, gente, me perdoe se eu errar aqui a pronúncia, é Graproab, é isso? Graproab São Paulo. Com a palavra, doutor Newton. Um pouquinho nervoso, né, estar aqui na Casa de Leis, eu acho que eu sou um dos poucos técnicos que estão aqui, eu queria pedir para levantar a mão e quebrar um pouquinho o protocolo, quem é profissional da engenharia, da arquitetura, técnico, que está presente, é uma honra tê-los aqui, acho que dar as palestras aqui, acho que eu sou um dos poucos que vão falar um pouquinho da técnica, eu já ativei aqui o meu cronômetro, eu sei que eu só tenho dez minutos, é um profissional técnico, eu vim falar numa Casa de Leis aonde que nasce o nosso objetivo, né, sem as leis a gente não teria trabalho, então, eu acho que a regulação fundiária, quando eu ouvi Michel Temer falar lá na medida 759 sobre Reurve, eu falei, ah, eu quero atuar aí porque eu atuava nas antigas leis, na 11977, 6766, afinal, eu sou agrimensor, eu trabalho com planejamento urbano, loteamentos, então, eu falei, preciso atuar nessa área e comecei a atuar na área de regulação, estudei, estou aqui hoje a convite do Henrico, da Jéssica, que me convidou pessoalmente, e não podia deixar de falar, eu queria começar o primeiro slide, para falar de Rio Urbem de Lícia, antes de falar de Rio Urbem de Lícia, eu tenho que falar primeiro de construção, para a gente saber um pouquinho o que é construção, então, para falar de construção, eu tenho a questão de interesse específico e social, que é onde a gente atua a Rio Urbem. Pode passar para o próximo slide, são só quatro slides, eu sou mais prático do que teórico, é Rio Urbem específica, feita na maioria das vezes por seus beneficiários, beneficiários, quem faz a Rio Urbem, na prática, no específico, é o beneficiário, que contata a iniciativa privada, nós, para atuarmos nas suas áreas, e lá a gente tem feito o que? A construção, ela pode ser feita concomitantemente, com o lote, e ou posteriormente, e alguns casos, depende da legislação específica. Pode passar para o segundo slide? interesse social, feita na sua maioria das vezes pelos municípios, pode ser feita concomitante com o lote, também, da mesma forma, que é o ótimo, na maioria das vezes, e pode ser feita posteriormente, mas deve ser feita posteriormente, e eu deixo a seguinte questão, qual a importância ou relevância disso? Então, a gente tem se focado muito, na hora de fazer Reurbe, no que é importante, e no que é relevante, parece ser a mesma coisa, mas não é a mesma coisa, o que é importante para nós, às vezes, não é relevante, para quem está lá no núcleo, muitos já se passaram aqui, já se falaram sobre isso, Henrico mesmo colocou, o próprio professor falou agora, o doutor Alex, o que é importante para esse pessoal que está lá, o que é relevante para ele, para a sociedade, então, a gente fala, estamos falando em edilício, construções, prédios, condomínios, condomínios de casas, condomínios de prédios, mas, nós não estamos nem observando ainda, primeiro lá, na casa do lote, nós estamos criando os empecilhos para não regularizarmos o lote, alguns municípios têm criado o direito de fazer a regulação da construção pelo possível perímetro, alguns colocam empecilho que não pode regularizar sem regularizar a construção, alguns colocam empecilho de que tem que fazer o abitse, eu tenho visto cada absurdo por aí, como técnico, como profissional, então, a gente tem feito hoje o que? Laudo de habitabilidade, para mostrar que aquela casa é habitável antes de fazer um abitse, para poder regularizar aquele imóvel, porque, falou-se em direito de laje, eu vejo em São Paulo, aqui deve ser o mesmo caso, muitos profissionais, principalmente na área pública, não querem assinar o direito de laje, não querem emitir uma RT, uma TRT, uma RT de responsabilidade técnica naquele empreendimento, com medo que ele venha desabar, então, nós estamos deixando de lado, estamos falando em regularizar uma casinha, regularizar o edifício, sem ainda, como o doutor falou agora há pouco, nós não pegamos o preceito do que é regularizar, o que é reurbanizar, nós estamos aqui para reurbanizar, então, vamos começar primeiro lá no loteamento, na natureza daquele imóvel, na natureza do edifício, se a gente não se atentar a isso, é a natureza do que as pessoas que lá convivem, a cidade, ela não para porque nós estamos aqui discutindo reurbanho, a favela, a comunidade, o bairro, o condomínio de chacras, ele está funcionando ali, enquanto nós estamos aqui discutindo, eles estão lá andando, estão indo para a saúde, estão frequentando a escola, estão assistindo um programa de TV ou estão nos assistindo aqui para saber se nós vamos colocar alguma solução para eles, então, a minha reflexão é essa, qual é a importância nossa de estar aqui trazendo informações para um corpo técnico que está aqui, que é da região, que atua na região, trazer uma conscientização de que você tem que ir a campo lá para analisar realmente qual a relevância do que estamos fazendo, não simplesmente pensar, é importante isso, eu vou debater isso porque é um tema da moda, porque é um tema do momento, não, vai muito além do que isso, e como o doutor falou agora há pouco também, nós vamos conseguir fazer isso sozinhos, nós precisamos de advogados, de engenheiros, de casa de leis que nos apoiem, porque sem a lei para nos apoiar a gente não consegue atuar e de profissionais que estão lá do outro lado do balcão, como o Henrico disse, o Instituto nosso é feito para quê? Para unir conhecimento e nivelar conhecimento, então, eu não sou dono de toda a verdade, o balcão não é dono de toda a verdade, nem o cartório é dono de toda a verdade, mas a união de todos esses conhecimentos traz uma verdade fática e realista para quem está lá na ponta esperando o tão sonhado título e o teu tão sonhado documento da casa, não só do seu lote. E para isso eu encerro a minha apresentação agradecendo a Jéssica mais uma vez pela minha apresentação. Pessoal, é um imenso prazer estar aqui no Rio, uma cidade que eu admiro, minha esposa adora o Rio de Janeiro, a gente sempre quando pode vem até aqui. já fazia quatro anos que eu não vinha, mas eu não podia deixar de falar, quebrar um pouquinho o protocolo, o Rio de Janeiro continua lindo ainda. Bem, o cerimonialista não está ali e vou tomar o lugar dele. Fazendo a entrega dos certificados, tanto a doutora Isabel como o doutor Nilton. Vou começar pela Isabel. com o doutor Nilton. Obrigada. Obrigada. Eu vou continuar. O próximo é esse aqui? O próximo é esse aqui? Bom, vamos dar continuidade aqui, mais um painel, quarto painel. Lembrando que cada painelista terá dez minutos, né? E o tema desse painel agora será Reúbe como fomento ao desenvolvimento socioeconômico. Convidamos para compor essa mesa a doutora Andressa Rélica. E ela? Doutora Andressa. e também a doutora Gisele. Juntamente com os palestrantes do doutor João Roberto Leitão e Jéssica Laroca. Nossa palavra a mediadora. Juntos e Juntos e Juntos e Juntos. Não, está errado. Bom dia. Bom dia a cada pessoa aqui presente. É com muita alegria que eu apresento aqui a doutora Jéssica Laroca, minha amiga querida, coordenadora do Estado de Minas Gerais do Instituto Brasileiro de Regularização Fundiária, empresária, sócia da Cifra Consultoria e Assessoria, com especialidade de atuação em reúrbio e uso capião extrajudicial. Jéssica já foi tabeliã em dois cartórios de notas em Minas Gerais, professora em cursos no âmbito da regularização de imóveis com mais de 5 mil alunos, responsável direta e indiretamente por mais de mil registros, autora de dois e-books sobre uso capião extrajudicial. Jéssica, a palavra é sua. Muito obrigada, minha linda. Por que a reúrbio é tão importante? E eu vou falar de uma das importâncias que é o fomento ao desenvolvimento socioeconômico. Passa, por favor. Primeiramente, a gente tem que entender a reúrbio de uma forma geral. A reúrbio é feita de quatro pilares. Jurídico, urbanístico, ambiental e social. E esses pilares têm objetivos. O jurídico é a entrega do registro imobiliário. Urbanístico é a entrega da infraestrutura básica, que, pasmem, pessoas vivem em imóveis sem a infraestrutura básica. É o que mais acontece por aí. Ambiental, através da compensação ambiental. Pensando sempre aquelas pessoas que ocupam áreas ambientalmente protegidas. E social, que é fomentar a integração e participação social através da reúrbio. Passa, por favor. E falando primeiramente no desenvolvimento social, quando se fala do pilar jurídico, quando se entrega títulos, acontece o resgate da dignidade daquele indivíduo que vive naquele imóvel, que anteriormente era irregular e passa a ter aquela denominada vulgarmente escritura, né? Porque quando a gente vai se referir ao beneficiário, a gente tem que ter em mente que eles não têm conhecimento técnico suficiente como nós que estamos aqui. Então, a gente acaba denominando a escritura o que nós conhecemos por registro. Então, existe esse resgate da dignidade, da autoestima. No que se refere ao pilar urbanístico, quando eles passam a ter o acesso à infraestrutura, da mesma forma, existe esse resgate de autoestima e existe um resgate da qualidade de vida que esse indivíduo não tem. Porque, muitas das vezes, ele vive nesses imóveis, às vezes, casebres, que não tem pavimentação, que não tem rede de esgoto. A rede de esgoto, por exemplo, é a céu aberto, muitas das vezes. Não tem acesso à energia, não tem acesso à água de qualidade, fossa, enfim, essas coisas que a gente vê por aí. Ambiental, existe um fomento à conscientização, porque quem ocupa a área ambientalmente protegida, às vezes, não tem a noção de que está fazendo algo errado, que está cometendo algum tipo de crime e acaba desmatando e acaba cometendo esse crime para ter a sua construção, para ter a sua moradia. E, uma vez que a gente faz reúrbio, a gente fomenta a conscientização, a preservação ambiental, por essa exigência de compensação ambiental e social, através da participação social para a melhoria do núcleo. Gente, está faltando um pedacinho para mim que eu não consigo enxergar, deixa eu ver aqui. E o sentimento de pertencimento e distanciamento da invisibilidade. Na verdade, aquele cidadão, ele se vê enxergado, ele que antes era invisível, que ele não era ouvido, no momento que se faz reúrbio, ele se vê ouvido. Eu estive recentemente na cidade de Carvalhos, onde eu realizei reúrbio, e uma senhora de nome Lázara falou para mim, você está me ouvindo, você está ouvindo a minha necessidade. Você não sabe como é gratificante, lógico que ela não usou essa palavra, tá? Como é gratificante ser ouvido, como é gratificante poder falar dos meus problemas, ninguém me ouve. E é essa a maior reclamação de quem vive em imóveis irregulares de baixa renda. Já passou, obrigada. Voltando, o pilar jurídico, através da entrega de títulos, Ela promove a segurança jurídica, a possibilidade de crédito. No momento que o registro é concedido àquele indivíduo, àquele beneficiário, ele tem a possibilidade de financiar aquele imóvel, dar em garantia... Ih, meu Deus, travei a língua aqui. Dar em garantia, troco de crédito, para, de repente, investir no seu negócio. Passa a ter uma valorização individual desse imóvel. Esse imóvel, ele passa a valer mais porque ele tem o registro, tá? Existe uma valorização do núcleo, porque se um núcleo, ele tem, ele é avaliado... Se vários imóveis passam a valer mais individualmente, aquele núcleo, ele passa a ser um bairro mais bem avaliado, melhor avaliado, mais bem avaliado, olha. O investimento, passa a existir o investimento na construção civil, que acaba impactando, estimulando outros segmentos, outros setores da economia. Um aumento da arrecadação, que é o objetivo principal da administração pública, obviamente. E uma reorganização, reordenamento e controle municipal. O município passa a saber o que exatamente existe dentro do território dele. E no pilar urbanístico e ambiental, existe a valorização do núcleo, né? Porque não só a valorização pelo aumento individual de cada imóvel, mas uma valorização, porque aquele núcleo passa a ter infraestrutura básica, então ele passa a oferecer mais qualidade de vida para os seus moradores, então, obviamente, esse núcleo passa a ser mais valorizado. E social, pela maior interação social, um estímulo de ideias e negócios. Porque quando todo mundo se junta para fazer reúrb, as pessoas começam a interagir mais, ideias e negócios passam a acontecer. E é isso, a nossa fala é bem pequenininha, para poder dar tempo de todo mundo falar. Temos muitas pessoas ilustres para contribuir aqui. Então, eu finalizo minha fala agradecendo apenas a vocês. Bom dia, novamente. Boa tarde? Ai, meu Deus. Então, boa tarde. Eu gostaria de apresentar a vocês o nosso segundo palestrante, o doutor... Só um minutinho, gente. O doutor João Roberto Leitão de Albuquerque Melo. Ele é advogado com mais de 20 anos de experiência no mercado de crédito imobiliário. Ele atua em grandes bancos e em empresas de crédito, de microcrédito, né, doutor? Sim. Empresas de microcrédito. E vai trazer para vocês hoje a importância da regularização dos imóveis para o acesso ao crédito bancário. Doutor. Muito obrigado. Boa tarde a todos. Queria agradecer à Assembleia Legislativa, na pessoa da deputada Tia Ju, que está conduzindo muito bem os trabalhos. E começar a minha palestra, rapidamente, num ponto muito importante, que a doutora Jéssica falou, acho que no painel anterior, sobre a importância da regularização relacionada ao crédito. No momento em que a gente consegue atingir um dos preceitos constitucionais, que é o direito à propriedade, você traz uma inclusão de dignidade para essas famílias, em que elas saem de um ambiente em que elas estavam à margem do crédito bancário e entram no grande ciclo das instituições financeiras. Essa política do microcrédito é uma política que você pode revolucionar um Estado. A partir do momento em que o Estado do Rio de Janeiro implementa, incentiva a cidade do Rio de Janeiro também a grande regularização fundiária, e nós vemos aqui no painel anterior também, que 50% dos imóveis, eles estão numa situação de irregularidade fundiária, essa inclusão, ela pode mudar a vida da população brasileira. pode mudar a vida da população carioca. E é muito importante esse debate, porque nós precisamos incentivar esses grupos de trabalho, acelerando a regularização fundiária, porque, através dela, nós trazemos a dignidade, nós trazemos a segurança jurídica e nós trazemos a possibilidade de acesso a essa população a um crédito mais barato. Hoje em dia, o grande crédito popularizado é o crédito consignado. Mas, a partir do momento em que você pode oferecer como garantia o imóvel, você tem uma redução da taxa de juros, você tem um alongamento do crédito, um outro problema do crédito consignado é o prazo, e, quando você tem um crédito, mesmo que o imóvel seja um imóvel de baixo valor, a taxa de juros cobrada é uma taxa muito acessível. E o crédito, ele salva vidas. O crédito, ele fomenta a economia. Então, eu queria dar uma visão ao debate, contribuindo nesses termos, de que o setor privado precisa olhar não só para a ponta final, que é a regularização, como uma coisa que a doutora Jéssica falou no outro painel, como financiar a regularização. O financiamento prévio da regularização é uma ponta muito importante. E, claro que o setor bancário vai olhar para isso. O financiamento da regularização. Então, quer dizer, o pontapé inicial tem uma linha de crédito, que o banco vai saber, ele vai ter a segurança jurídica, que aquele processo, ele vai ter uma duração administrativa notarial perante a administração pública com um certo prazo. E, a partir daí, ele já pode dar o crédito quando a propriedade passar para a pessoa que está regularizando. Então, a minha contribuição é mais nesse sentido. Dizer que nós temos, sim, uma grande importância pública, como política pública do Brasil relacionada a isso, mas nós temos aqui uma multidão de pessoas que podem, através de uma política de regularização fundiária, ter acesso ao crédito. E é um crédito novo, é uma nova modalidade em que bancos de grande porte, pequeno porte, médio porte, e bancos que concedem microcréditos, poderão estar inseridos dentro desse novo ecossistema financeiro. E esse ecossistema financeiro depende muito desse painel que está sendo debatido aqui, nesse congresso hoje, nesse seminário. Precisamos debater, precisamos implementar e precisamos incentivar, porque o crédito muda a vida das pessoas. Muito obrigado. Doutora Jéssica. Com a palavra, doutora Zan. Jéssica. Pessoal, eu não passei um vídeo que eu acho que é muito interessante que vocês vejam, que é sobre o trabalho que a gente desenvolveu no município de Carvalho, que é o sul de Minas, e ele retrata bem esse nosso painel. Eu gostaria que vocês assistissem, por favor. Pode colocar o vídeo. O vídeo está sem som. O vídeo está sem som. O vídeo está sem som. Então, pessoal, esse aí é o prefeito, tá? Do município de Carvalhos, e ele fala das mudanças que aconteceram depois da Reúrbi, uma vez que eles receberam seus registros, e ele conta que eles tiveram acesso aos créditos que eles tanto queriam para poder vender seus imóveis pelos valores justos, e esse aí é um dos bairros, essa foi uma entrega que eu fiz no Natal, para essa senhora, ela chorou comigo, ela ficou extremamente emocionada e grata. Essa é a casa da Dona Lázara que eu falei com vocês. Eu tenho certeza que todos nós estamos ansiosos, mas do lado de cá, a gente também não estava diferente, a gente estava apontando os dias para poder chegar aqui agora e entregar esses títulos para vocês. A situação que eles vivem. Eu gostaria de saber, na realidade do Brasil, se é possível não o desutilizar. para dar os direitos desse povo, que muitas das vezes não é o mundo. Muito obrigada. Nós... Alô. Som. Gostaria que deixasse sempre o meu microfone ligado ao nosso operador, por favor. Queríamos agradecer a doutora Andressa Rélica, agradecer também a doutora Gisele, e logicamente, as palestrantes, Jéssica Laroca, e o doutor João Ricardo Leitão. Te ajudo com a sua... Fazer a entrega do certificado. Certificado. Pessoal? Nós vamos... Bem, nós agora... Som. Nós vamos dar 40 minutos para o almoço, ok? Então, segunda organização do evento. Agora, e vamos voltar daqui a 40 minutos. Vamos lá? Meio-dia e 51, às 13h32. Segunda organização do evento. Tá bom, deputada Tia Júlia? Estaremos aqui, no retorno. Bom almoço para todos e todas.